Salve galera! Esse vídeo é para a ajuda da galera que está pedindo informação sobre como melhorar sua Titan 160 ou sua Titan 150 Vamos lá pessoal, vamos por parte Vamos começar por ordem crescente Então vamos começar falando das Titan 150 Vamos lá galera, presta bastante atenção pessoal Para depois vocês não falarem assim Ah, mas foi Dudu que falou que fica bom assim Presta bastante atenção, se você arrastar o vídeo para frente Entendeu? Aí depois não venha colocar culpa em mim, tá bom? Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui Veja bem De Titan 150 injetada Num sistema original de 2009 a 2011 Eu não aconselho a você colocar nada Entendeu? De pistão Você pode até usar um comando Vai ajudar na alimentação da moto, tá? Vai melhorar um pouquinho a alimentação da moto Agora pistão Com sistema original Eu não indico você colocar nada de pistão Com sistema original Bico original TBI original Módulo original, tá? Porque Se você alterar Pistão E Comando Sua moto vai quebrar o motor Beleza? Então Se você quer colocar um pistão 4mm Na sua Titan 150 Fan 150 De 2009 a 2011 Você precisa alterar o bico de combustível Colocar um bico de 20ml 23ml de vazão Tá? Eu indico você Colocou um kit 4mm Vai lá Compra um bico de 23ml De vazão Se você quiser Me chama no meu Instagram Que eu tenho tudo prontinho Para te enviar também Se não Você pode comprar com outro Só estou te passando uma visão, tá? Tem o kit Tem o comando Tem o bico Tá? Se você for colocar Um kit 190 Na sua Titan De 2009 A 2011 E der uma taxadinha Vai precisar De um TBI Flex Beleza? Da CB300 Ou você pode usar apenas um bico Mas vai ter que fazer adaptação Porque o conector ali Na 2009 a 2011 É diferente do Flex também Beleza? Então pega a visão pessoal Presta atenção Para vocês não fazerem Caca Na moto de vocês Agora vamos lá De 2012 A 2015 Titan 150 Do que que eu posso usar Na minha Titan 150 Com sistema original da moto Sem mexer em nada Praticamente A não ser pistão E comando Na sua Titan 150 De 2012 A 2015 Se a bomba Tudo estiver funcionando Certinho Não estiver com problema De alimentação Nem na injeção eletrônica Você vai poder colocar Um kit 4mm Com uma taxinha legal E um comandinho Usar Escapamento original Bico original TBI original Sem problema nenhum Se você quiser comprar Um kit KMP E montar ele Para você não ter dor De cabeça nenhuma Você pode montar E usar Usar tanto álcool Quanto gasolina Tá bom? Mas um conselho Que eu dou a vocês Colocou o kit 4mm Não vá para a pista Espere uns 3 a 4 dias Andando dentro da cidade Dando uma aceleradinha Ou outra De boa para a moto Fazer reconhecimento Não coloque E vai acelerar Que você vai quebrar Seu motor Tá bom? Então Tanto na 2012 A 2015 Você pode usar Um 4mm Com uma taxinha Ou se você quiser Botar um 190 Se você quiser Colocar um kit 190 Você pode até colocar Eu indico a vocês Ir numa loja de som E comprar um Oh meu Deus Como que é o nome? Um potenciômetro Seja lá qual for Seja lá qual for Precisa ser 3 fios Compra o de 3 fios Você só vai usar Um e outro E instala No seu TBI Dei uma saídinha rápida Então pessoal Compra um potenciômetro Compre um potenciômetro De 3 fios Você só vai usar Um lado e outro Beleza? No fio azul Do TBI Tá? Fio azul Na parte de baixo Do sensor do TBI Isso se for 190 Com uma taxinha Se for 4mm Não precisa mexer em nada Outro vídeo Eu falo sobre relação Para cada kit Tá bom? Agora vamos para Titan 160 Já vou deixar claro Para vocês Que Titan 160 Eu acho que a primeira Foi 2016 Né? Que seja 2015 2016 Até 2024 Que nós estamos Eu não indico vocês A colocarem Nem um pistão Com um sistema original Ou seja Bico original TBI original Nenhum tipo de pistão A mais Tá? Eu acho que nem o 025 Do standard Se da Bobeira Funciona Que é capaz de quebrar Ela não sustenta Nenhum original Dela pessoal Então vamos lá Vai colocar um 4mm Ou um 190 Na sua Titan 160 Vai precisar Modificar o bico Tá bom? Ideal 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 pessoal Se a moto tiver Com uma bomba filé Para 4mm Bico de 19ml De vazão 190 23ml De vazão Estou falando aqui No sistema original Você só vai modificar O bico Botar o kit Com comando Tá bom? Eu indico sempre Colocar com comandinho Presta muita atenção Nas Titan 160 Até quanto O seu comando Tá? O fabricante Do seu comando Deixa abrir O RPM Tá? Eu indico No máximo 10 mil Tá? Agora se o fabricante Do seu comando Fala que pode ir até 12 Aí é com ele Não com mil Tá bom? Porque costuma Muitas das vezes Quebrar o guia Esmagar retentor Tá bom? Próximo vídeo Aí eu vou falar Para vocês Agora vamos lá Kit 190 na Titan 160 2016 a 2024 Eu acho que aí pessoal Já vai precisar De um PBI Flex Tá bom? Se você tiver um Módulo Atom Se você tiver um Módulo Atom Aí já vai ficar filé Tá bom? Um TBI Flex O coletor que você vai usar Quando tirar o seu TBI original Você vai usar o coletor Da Twister Vai precisar De uma reabertura nele Para poder encaixar Filé O outro TBI Espero ter ajudado Tamo junto Não se esquece De deixar Seu coraçãozinho Seu joinha aí Valeu? Tamo junto Dudu Diroforte Próximo vídeo Eu volto aí Falando sobre Relação para cada kit